Eu acho que eu já comentei com vocês aqui a respeito de uma frase que eu li no Ministério do Interior da antiga Alemanha Ocidental. Foi a minha primeira viagem à Alemanha. Ainda estava dividido os dois lados, Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental. Eu até visitei Berlim Oriental, na época, dominada pelos comunistas. Foi difícil entrar lá e foi difícil sair. Mas o meu primeiro dia de visita à Bonn, que era então a capital da Alemanha Ocidental, uma das visitas que eu fiz ali foi ao Ministério do Interior. E numa das paredes do corredor estava escrita a seguinte frase, nós não podemos permitir que usem a liberdade para acabar com a nossa liberdade. Aquele grupo terrorista Baden-Mann-Norff nem tinha surgido ainda. Ou seja, o governo da Alemanha Ocidental estava se referindo, na verdade, aos ataques da Alemanha Oriental e dos comunistas. Era basicamente isso aí. Era guerra fria ainda. Tempo da guerra fria. Mas eu nunca mais me esqueci dessa frase. E agora ela me vem à cabeça em função da prisão desses terroristas do Black Bloc no Rio de Janeiro. 23. Primeiro, quando foram presos alguns deles, eu fiquei pensando, ah, daqui a pouco solta. E, de fato, o juiz do caso soltou alguns dias depois. Mas, no mesmo dia, sexta-feira retrasada, o Tribunal de Justiça simplesmente mandou prender de novo cinco e mais 17. Prendeu 23. Tudo pra cadeia. Bom, o pessoal, quando ficou, os terroristas, né, quando souberam disso aí, começou a fugir todo mundo pela janela. É, estão presos alguns dos líderes, né, essa mocinha aqui do Rio de Janeiro, não sei o que eu posso dizer, mocinha, né, a Sininho, que é gaúcha aqui do Rio Grande do Sul. A gente vai e volta e vem até o gaúcho metido em alguma confusão aí. Ela é gaúcha. Foi presa aqui na casa do namorado. A família dela mora aqui, o pai, mãe. O pai é um homem de esquerda também, solidário com a filha, mas mesmo se fosse de direito também seria solidário com o filho e com a filha, né. Mas ela foi presa. É uma das líderes, né, disso aí. Então, o pessoal de esquerda todo tá reclamando. Olha, que barbaridade. Pediram asilo, vejam só. Alguns deles pediram asilo no consulado do Uruguai, no Rio de Janeiro. Não foi nem na embaixada do Uruguai, em Brasília. Foi um consulado no Rio de Janeiro. Em menos de 24 horas, o governo do Mugico, um ex-tupamaro, veja só, um homem de esquerda, mandou dizer o seguinte, olha, o Brasil vive um Estado democrático de direito, as instituições estão funcionando, se o poder judiciário funciona, dentro do que manda a legalidade. Não vejo motivo nenhum pra acolher um pedido de asilo, porque eles não estão sendo, não são perseguidos políticos, essa gente aí. São terroristas, bandidos. É crime, isso aí ou é lei de segurança nacional ou é código penal. Cadê? A Sininho já tá preso lá, com as presas comuns lá do presídio do Bangu, né. E aquele presídio de Bangu é parecido com o nosso presídio central aqui de Porto Alegre. Claro, ela tá lá com as mulheres, mas é gente, olha, é coisa da pesada aquilo lá, sabe. Não é igual ao presídio da papuda, onde tá o Dédio Urceu e aqueles bandidos do PT lá, tudo que tava condenado pelo Mensalão. Ali é barra pesada. Mas ainda tem gente aí que tá se atrevendo. Até a ordem dos advogados do Brasil, olha, do Rio de Janeiro, eu tô assim perplexo, tomando a defesa. Se fosse tomar a defesa como advogado contratado, que é um dever, inclusive, de qualquer advogado, atender uma causa, não, é uma instituição, ordem dos advogados do Brasil. Oh, estão sendo perseguidos, mas perseguidos, desde quando que bandido é perseguido? Quer dizer, perseguido pra levar pra cadeia. Mas desde quando que bandido invoca a condição? Não sou perseguido político, mas o que que é isso? Então os caras tão aí se armando, tão usando a maior violência, do vandalismo, patrocinaram manifestações de vandalismo terríveis, atacando, inclusive matando um cinegrafista da Band. E esse pessoal tá tendo coragem. O PT, inclusive, tirou uma nota, a Direção Nacional e o Falcão se solidarizando com esse pessoal, mas dizendo, não, olha, não é gente do PT, mas nós somos solidários. Nós sabemos que são solidários, né? Hoje eu tô publicando, inclusive, aqui, no meu site, aqui, logo abaixo, uma informação ali, um dos militantes esses aí, esses terroristas black box, é filiado ao PT de carteirinha, tá ali, inclusive, o registro de filiação. Então essas relações são relações carnais que existem entre essa gente aí. Num Estado Democrático de Direito, quem usa da violência pra pretender tomar o poder, que utiliza de armas pesadas ou não, de bomba molotov, enfim, de toda aquela parafernália de armamento que a polícia do Rio de Janeiro pegou, quem usa disso aí é golpista, né? Isso aí é uma tentativa de golpe, de político, usa violência pra isso aí, ou então é terrorista mesmo, né? Porque no regime democrático, não é tolerável que se use meios de violência pra alcançar o poder. É como, quer dizer, por um lado, esses líderes petistas aí, tomando, roubando dinheiro público e privado pra comprar corações e mentes de parlamentares e eleitores pra se manter no poder, e de outro lado, essa catrefa de vagabundos dos black blocs usando da violência física pra intimidar os adversários, pra intimidar o povo e alcançar pela violência o poder. Ainda bem, graças a Deus, que o poder judiciário no Rio de Janeiro está funcionando como deve, está enquadrando toda essa gente, está botando na cadeia e espero que as sentenças finais enfiem todos eles aqui no presídio central de Porto Alegre, onde eles vão ter uma muito boa companhia, inclusive a dona Sininho. Talvez aprenda um pouco no futuro a exercer a democracia tal como nós todos aqui exercemos isso.